Aqui quem tá falando é a Dani e hoje eu vim aqui pra conversar com vocês um pouquinho sobre uma coisa que me acompanha desde quando eu era muito novinha, que é a síndrome da impostora. Essa semana eu vou fazer seleção pro mestrado, vai ser a primeira vez que eu vou tentar. Eu me formei faz sete anos e até hoje eu não tentei a seleção de mestrado porque eu acho que não vou conseguir. Na verdade eu sempre acho que não vou conseguir fazer qualquer coisa que eu queira nessa vida. Foi assim com o roller derby, eu achei que eu nunca ia conseguir ficar em pé em cima de um patins. Foi assim com a faculdade, eu achei que eu nunca ia passar no vestibular. Foi assim com o meu emprego, eu achei que eu nunca ia passar num concurso. E é assim com qualquer coisa na minha vida. Eu acho que eu só não tive isso quando eu era criança, mas eu acho que mesmo quando eu era criança eu ainda tinha dúvidas sobre a minha capacidade. E faz bem pouco tempo que eu descobri que isso tem um nome, que é a tal da síndrome da impostora. O que que é a síndrome da impostora? A síndrome da impostora é se entender como alguém menos qualificado pra desempenhar um cargo, uma função ou qualquer atividade que a gente precise fazer. E afinal de contas o que que faz uma pessoa se achar menos capacitada pra isso? Por que que eu, tendo um diploma de graduação, sendo professora há cinco anos e meio, me acho menos capaz pra fazer um mestrado específico sobre ensino, educação? Que é a área que eu já trabalho. Existem vários fatores que influenciam isso. Alguns vêm de dentro da gente e outros são fatores sociais, ou seja, eles vêm de fora, eles têm relação com a sociedade que a gente vive. Um dos principais fatores, aqueles que vêm de dentro da gente, diz respeito a baixa autoestima e uma autoexigência muito alta. Eu sempre tive problemas de baixa autoestima desde a minha infância. Eu sempre me achei menos inteligente, menos capaz, menos qualificada. Claro que não com essas palavras quando eu era criança, né? Mas durante toda a minha vida adulta também essas coisas me acompanham. E isso afeta demais a realização de qualquer atividade que eu faça. E eu acabo desenvolvendo uma autoexigência muito grande. Eu sempre acho que, como eu não vou conseguir fazer as coisas, eu preciso fazer muito esforço pra que elas saiam minimamente decente. E aí acaba se fechando num ciclo, sabe? Eu coloco o mérito de alguma coisa que alguém me elogia no esforço tremendo que eu tive pra fazer a coisa, ou na ajuda que eu recebi de alguém, ao invés de colocar, né, uma parcela desse mérito também pra minha capacidade. Isso só reforça o fato de eu achar que eu não sou capaz de fazer alguma coisa. Então isso é muito maluco. Só que a síndrome da impostora não é só uma questão individual, ela é uma questão social também. Então a sociedade em que a gente vive influencia nas pessoas sofrerem dessa síndrome. Essa síndrome, ela afeta de forma quase que maciça mulheres. Todo grupo que precisa demonstrar o seu valor pra sociedade de alguma forma, acaba que as pessoas que fazem parte desse grupo sofrem, muitas delas, dessa síndrome. Eu vou falar um pouco do meu lugar de fala, que é ser uma mulher branca, gorda, bissexual. Isso afeta um pouco, né, a minha percepção, não vai ser a mesma, por exemplo, de uma mulher negra, que vai ter outra vivência, outra experiência, e vai sofrer aí uma influência social diferente da minha. Então como é que a gente explica o fato de mulheres serem as que mais sofrem da síndrome da impostora? Homens e mulheres são educados com papéis distintos na nossa sociedade. Então a gente tem aí uma questão relacionada aos papéis que se ocuparam ao longo de séculos de história por mulheres e por homens. Isso criou uma sociedade em que algumas funções eram ou continuam sendo exercidas por homens. E quando uma mulher ocupa um lugar que tradicionalmente é exercido por um homem, é muito mais comum que essa mulher se ache menos capaz pra exercer aquela função. Porque existe uma sociedade inteira que tem um discurso, que não é um indivíduo com discurso, mas é um discurso social, de que as mulheres nasceram pra fazer outra coisa e não aquilo. Que aquela é uma tarefa masculina. E é por isso que é tão importante a gente discutir papéis de gênero hoje em dia. A gente vive numa cultura que é uma cultura patriarcal. E nós mulheres somos ensinadas desde criança que as funções femininas não são tão importantes quanto as funções masculinas. E nesse sentido, nós nascemos para exercer coisas menos importantes e quem a gente pensa que é pra querer fazer aquilo que é o papel de um homem. A síndrome da impostora tem a ver com o fato de que a gente foi ensinada desde muito criança de que os homens fazem tudo muito melhor do que a gente. É bem comum a gente ver, por exemplo, uma família monoparental, né? Mães solos criando os seus filhos. Ah, não tá fazendo mais do que sobriação, né? Porque afinal de contas a mulher nasceu para ser mãe, nasceu para criar. Quando um pai exerce essa função, é um pai solo. Nossa, este homem, como ele é um bom pai. Ele está cuidando de tudo sozinho. Ele é maravilhoso. Existe até um fetiche com o pai solo. Que é uma coisa que, sinceramente, eu não consigo entender. Até na função que a nossa sociedade fala, fala que é a função primordial do ser mulher, a maternidade, o homem exerce melhor do que a gente. Eu fico abismada com uma coisa dessa. Mas, enfim. Isso é só um exemplo para falar de por que que são as mulheres as que mais sofrem com a síndrome da impostora. Porque a gente foi sempre ensinada de que nós não somos capazes, de que nós somos menos qualificadas, por mais que a gente se qualifique a vida toda. Então, a ideia é que mulher até pode fazer coisas boas, mas quem se destaca é sempre o homem. Quem faz melhor é sempre o homem. Isso é uma coisa bem problemática. E eu não estou dizendo que é você que está aí assistindo o vídeo que pensa assim. Eu estou dizendo que essa é uma estrutura social que precisa ser quebrada para que as mulheres não sofram mais com essa síndrome. E também não estou dizendo que não existam homens que sofram com isso. Claro que sim. O problema é que a gente está falando de sociedade. Outra coisa que reforça essa ideia é o fato de que quando uma mulher consegue chegar num ponto alto da sua carreira, muitas vezes ela é vista como alguém excepcional, alguém que está acima da média. Ou seja, fazendo a leitura do discurso. Ela é alguém que está acima da média. Todas as outras não são capazes de conseguir aquilo. A gente precisa quebrar esse ciclo. A gente precisa parar de achar que é incapaz. Como é que eu me sinto em relação a isso, né? Porque é muito difícil. É tão introjetado na gente que é muito difícil de quebrar esse ciclo. É muito difícil de não se achar dessa forma. Uma coisa que já está aqui dentro. Então eu me sinto às vezes paralisada. É como se eu não fosse protagonista de mim mesma. Porque a minha cabeça, ela funciona com um lado dizendo tu tem que tentar, tu tem que fazer. É o teu futuro. Vai lá e arrasa nessa prova. E o outro lado dizendo pra que que tu vai ir, cara? Tu vai bombar, tu não vai conseguir. E como é que tu vai fazer esse mestrado depois? Como é que vai ter tempo pra estudar? Tu trabalha 40 horas por semana? Tem que dar aula? Corrigir prova? Fazer trabalho? Tu não vai conseguir fazer esse mestrado, guria. A menos que tu passe. Tu não vai conseguir fazer esse mestrado. Então nem vai. Pra que que tu vai ir fazer essa prova? É assim que o meu cérebro está nesse exato momento. Porque por um lado, conscientemente, o meu racional está dizendo eu sou capaz. Eu tenho um diploma de graduação. Eu tenho prática. Eu tenho leitura. Eu tenho vivência. Eu posso perfeitamente passar nessa prova. Por outro lado, eu não vou conseguir. Eu não sou boa o suficiente. Eu não sou inteligente. Eu sou uma farsa. Eu dei sorte. E mesmo que eu passe nessa prova que eu dei sorte de novo como é que eu vou conseguir fazer esse mestrado? Então é bem, bem difícil viver aqui dentro. Cara, é muito difícil. Também tem essa coisa, né? Tem tanta gente legal nesse mundo. Tem tanta gente fazendo coisas lindas, maravilhosas, bacanas. O que que eu vou poder contribuir com isso? Eu não tenho condições de contribuir com isso. Tenho condições de fazer alguma coisa melhor. Nunca. Pra que que eu vou me expor querer fazer alguma coisa que eu sei que não é tão boa quanto a que outras pessoas maravilhosas estão fazendo? Isso também passa bastante pela minha cabeça. O que que eu vou contribuir? Seja no mestrado, que é o que eu estou falando agora, mas também seja aqui nesse canal, no meu blog. E eu sempre fico pensando eu não sou capaz. Eu não tenho nada pra contribuir. É horrível se sentir assim. E aí, quando eu descobri a tal da síndrome da impostora, porque eu não conhecia esse termo, uma amiga minha que contou pra mim e eu fui lendo na internet algumas coisas sobre isso. Quando eu descobri, pareceu que ela foi feita pra mim. Que esse nome foi feito pra mim. Porque eu me sinto uma fraude em tudo que eu faço. E mesmo que eu tenha conquistado coisas, porque eu realmente, eu conquistei coisas, mesmo assim, eu acho que foi ou um golpe de sorte, ou foi, né, com a ajuda de alguém, ou o mérito não é totalmente meu. Parece que logo vai chegar alguém pra me desmascarar e dizer não, isso aqui não é teu, devolve teu diploma, tu não passou de verdade nesse concurso, foi um engano. É uma coisa muito louca. Mesmo aquilo que eu já conquistei, aquilo que eu já tenho, parece que não me pertence de verdade. Então, às vezes, parece que o que falta pra mim é uma segurança emocional. Mas, não é só isso. Não é só a segurança emocional. Até porque eu me sinto muito mais segura hoje pra falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Embora eu ainda me ache uma farsa. Eu me identifiquei muito com o livro da Amanda Palmer quando ela fala sobre isso. Quando ela também sente esse medo de que, a qualquer momento, alguém vai descobrir que ela é uma fraude e que ela vai precisar parar de fazer a arte que ela faz. Mas, ultimamente, eu tenho acompanhado mulheres incríveis, seja pessoalmente, seja pela internet. E essas mulheres estão me fazendo sentir cada vez mais empoderada pra falar sobre mim, pra falar sobre os meus problemas, minhas ansiedades. Principalmente, pra falar com mais segurança das coisas que eu acredito, das bandeiras que eu levanto, das minhas ideologias. Então, eu tenho muito a agradecer a essas mulheres que me fazem me sentir cada vez mais segura e que me fizeram entender que é um processo. Que essa jornada, ela é um processo diário e que todos os dias eu vou descobrindo coisas novas e vou me empoderando cada vez mais e que não vai ser de um dia pro outro que eu vou apertar um botão e as coisas vão mudar. O tempo todo, a gente é questionada sobre o que é certo, como deve ser feito, será que a gente consegue, talvez não seja a tua área. A gente tá sempre sofrendo pequenas intervenções que vão minando o nosso dia a dia e com o tempo, essas micro intervenções que são recorrentes, que se repetem dia após dia, elas se cristalizam dentro da gente e a gente começa a ter uma visão deturpada de nós mesmas. Cada história é pessoal, então não tem como a gente dizer que foi determinado fato ou determinada fala que fizeram com que a pessoa desenvolvesse a síndrome da impostora. Porque é aos poucos, é ao longo da vida, é a repetição que faz com que a síndrome se instale dentro da gente. Por isso que é difícil reconhecer quais são os verdadeiros danos que a síndrome da impostora pode trazer pra vida de uma pessoa. Mas eles são bem evidentes, porque a gente tem que conviver todos os dias com as nossas inseguranças e com a nossa autoestima extremamente fragilizada. Se a gente conseguir aceitar e assumir que esse processo social faz parte desse entendimento, dessa visão deturpada que a gente tem de nós mesmos, fica um pouco mais fácil de encontrar um processo de cura. E falar desses meus medos, falar das minhas ansiedades, faz parte desse processo e é importante. Então eu convido vocês a falarem sobre isso também. Deixem aqui nos comentários um pouco da história de vocês, se vocês se sentem assim, o que vocês sentem, como vocês percebem isso. Vamos trocar, vamos dialogar, isso é muito importante. Não se esquece de deixar um like pra me ajudar, de se inscrever no canal e acompanhar todas as quintas-feiras vídeo novo por aqui. Tchau e até semana que vem. Existem vários fatores que influenciam nisso. Os céus estão falando comigo agora. Pelo amor de Deus, eu não vou conseguir terminar este vídeo hoje. Tchau. Tchau.